Davi bebe demais na festa, tenta beijar a Pitel e olha o que o Matheus teve que fazer. E o que ninguém contava e esperava também é essa amizade que o Alegrete está tendo junto com o Davi. Os dois estão ali, um cuidando do outro, agora que a Anne saiu principalmente. E na festa que aconteceu do líder, o Davi bebeu demais e passou completamente dos limites. Ele tentou ali beijar a Pitel várias vezes e o Matheus teve que intervir para ajudar ele e para ele não fazer isso. E não foi só a Pitel que o Davi resolveu sair beijando ali naquela noite, ele fez isso com várias mulheres dentro da casa. E uma coisa, se ele não tomar cuidado, ele pode ser queimado e vai perder o prêmio dele se ele continuar com essas atitudes que não é nada legal. Já pensou se uma dessas mulheres acusa o Davi de ter feito algo que ele realmente não fez? Então ele precisa de tomar cuidado. Mas olha só o momento em que o Davi tenta beijar a Pitel e o Matheus chama ele para sair de perto dela. E aí E aí E aí